E aí galera, música do Ar do Sertão pelo sistema Toque Fácil, tá? 30, 53 com 21, 42, 30, que é solta, 23 com o dedo 4, aí novamente 53 com 10. Para ver que eu não soltei o 53. Ó, 23, 23 com 11, 32, ó. Então eu puxo, ó, 40 com 11, que tá preso aqui, ó, 32, 23, solto 11, 10, ó, e 52 com 23. E toco 40 e 30 com o indicador e médio, ó. Enquanto eu uso o anular aqui, puxando, ó, essa digitação é muito importante para quem tá começando, ó. Aí 21, 63 com 20, 40, 30, 32, ó. Mas eu não preciso soltar o dedo lá. Não há hoje, ó, não, o ar comeste do sertão. Então, para quem vai cantar, faz o Dó maior, faz o Lá menor, faz o Ré menor, segunda de Dó, G7, ou Sol com sétimo. E o Dó. E no caso do método do toque fácil, é só seguir a numeração, aí que a gente tem aí o arranjo completo, certo? Já escrito, ó, 30, 21, 30, 21. 30 é a corda solta, ó, e o 21 tá aqui. Então, eu uso o indicador aqui e o médio aqui, ó, ó. Só que o 21 eu toco com o polegar junto, ó, no 53, ó. Ó, 50 com um 10, ó, solta, ó. O importante é você treinar mesmo, para pegar prática, né? Nessa leitura dos números, certo? Então, é bom treinar bastante aí, ó. Saber onde que é o 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24. Quando eu tenho o final zero, a corda solta, ó, 10, 20, 30, 40, 50 e 60. 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24. Já serve de exercício, ó. Sempre prende no canto da casa, do meio pro canto, nunca desse lado de cá. Aí o som fica melhor. Até quando a gente faz a pestana também, sempre no canto aqui. E não chapado assim, deixa o dedo de lado assim, ó. De lado que essa parte aqui, ó, é mais dura. Então, ela aperta melhor, pra fazer a pestana. Não há, ó, gente, olhar no ar comeste do sertão. Dá o maior, né? 53, 42, 21. Lá menor, 42, 32 e 21, aqui, ó. Prende junto aqui, ó, 42, 32. E não deixa o polegar lá em cima, ó. Deixa sempre pra baixo aqui. Ré menor, pode ser feito assim, ó. 11, 32 e 23. Pode ser assim, com o dedo 3 ou o dedo 4. Você fazendo com o dedo 4, sobra o dedo 3 aqui, ó, pra fazer um Fá. Ou um Ré com Fá, aí. É, uma sequência, né, de Dó maior. Então, pra tocar esses dedilhados, né, sempre bom fazer esse treinamento, ó. Polegar, indicador, médio, anular, ó. E puxar também os dedos, assim, ó. 21 com 10, por exemplo, ó. Rô. Indicador e médio. Deixa um pouquinho de unha, pouquinha coisa, que fica melhor pra tocar também. E aí, só ele goleiro. 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 E aí, só ele goleiro.